O que é que tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti E que eu morro a Cristo, e o que eu amo que eu levo à América Nem que eu levo à América até ti O que é que tu sabes o quanto eu te amo, 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 o Toda a gente sabe que os homens são fios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Gostam conversas por acabar. E não vamos amanhã. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Ninguém gosta e nunca veja uma mesa aposta Abaixo do bicho, abaixo do bicho Toda a gente sabe que os homens são lixo Toda a gente sabe que os homens são animais Que chegam muito a mim Toda a gente sabe que os homens são animais Os maridos das outras não Os maridos das outras são Uma quente imunda perfeição O pináculo da criação O nosso é criatura Todas as férias igual querem Seguem para fazer feliz As amigas, a mulher Tudo que os homens são Tudo que os homens surem Muito bom Tchau. 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 Tchau.